Está todo mundo pedindo para a gente falar sobre esse tal do Devin, esse primeiro engenheiro de software de inteligência artificial autônomo. Será que ele é isso tudo? Vamos dar uma conferida. E aí? Para começar, a gente pode assistir o vídeo onde tivemos a apresentação de Devin, né? É, essa é a empresa, a Cognition. Eles já receberam aqui 21 milhões de fundos. E vamos ver qual é a ideia dele? Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Lama on a couple of different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. Vai ver que ele fez aqui uma pergunta sobre alguma tarefa para ele fazer, e aí ele meio que cria um plano de ação, né? Do que ele vai fazer. E isso é bem interessante, né? E ele pede para ele ir atrás de uma documentação. Olha só, ele tem um terminal próprio, um editor e também um navegador. E even its own browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation, so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement. Reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. All this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. It's a really hard problem, and we've only just started. Bom, interessante, né? Já dá para ver mais ou menos qual é a ideia no benchmark que eles fizeram, que é em relação à SWE, que é justamente uma área onde você tem problemas reais ali dentro do GitHub, e já tem ali alguns benchmarks com outros modelos. Não entrou ainda o do Devin aqui na lista dos assistidos e não assistidos. E aqui ele considerou como não assistido, né? Mas você vê que existe ali um chatzinho ali, você precisa trocar umas informações com ele. Verdade, e a gente teve cuidado aqui de ir assistindo o vídeo, dando algumas pausas e lendo ali o que estava acontecendo no prompt, e você vê que realmente a pessoa que está ali, nesse caso de co-pilot agora, ela dá uns inputs, algumas coisas, ajusta, faz alguns pedidos, né? Então não é tão fluido o quanto parece, né? De qualquer forma, o que a gente está vendo aqui, ele é um agente. Ou seja, nada mais é do que um gerador de prompts e que vai fazer ali uma determinada tarefa, né? Esses agentes não são novos, tá? A gente, desde o lançamento do GPT, já se estão criando novos agentes. Então, o pessoal gosta sempre de ficar testando esse tipo de coisa com programação, nada melhor do que criar ali um engenheiro de software para tentar fazer o nosso trabalho. E aqui ele tem várias demonstrações, a gente assistiu algumas aqui, criando ou resolvendo problemas ali do mundo real. No benchmark deles, eles colocaram aqui o Devine como resolvendo 13,86%, enquanto o chat GPT só conseguiria miseros com 1,74%. Agora, claro que isso aí são informações vindas deles, né? Então, as outras não são informações que, de fato, já foram testadas e foram assistidas, como a gente falou antes. Essa do Devine não está ali só por conta dele. A gente olhando aqui algumas dessas demonstrações, a gente vê realmente, tem um grau de complexidade, mas são problemas, assim, teoricamente, bem triviais de se resolver. Não é nada muito complexo. Claro que a gente está lidando aqui com uma demonstração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que eles não conseguiram resolver, eles não vão mostrar, obviamente, né? A mágica da edição é o que acontece ali. Então, obviamente, você está querendo expor o seu produto ao mundo. Você vai colocar os seus defeitos? Claro que não. E ainda está num ambiente completamente controlado, porque, nesse momento, ninguém mais tem acesso. Você entra numa wait list ali para poder acessar o Devine, mas os vídeos foram produzidos pelos engenheiros de software da própria empresa, né? É, aí você vê, ele não diz, a wait list dele não é para você testar, é para você contratar o Devine. Ou seja, realmente, eles estão colocando ali como se fosse alguém que fosse trabalhar justamente para uma empresa, né? Aqui, o próprio CEO também, ele se coloca como um engenheiro de software humano, né? Então, é uma jogadinha de marketing aí também. Sem dúvida nenhuma. Um outro ponto também, ele chega a citar que agora o Devine está como piloto, né? Então, já é uma certa alfinetada ali na concorrência, dizendo que não é mais um copiloto e sim um piloto. Só de curiosidade, a gente pode vir aqui no About Us e a gente vê que, por exemplo, eles têm vaga aberta para engenheiros de software, né? O que isso quer dizer, Gabriel? O que você está insinuando, Gabriel? Eles, pelo menos, para desenvolver o próprio produto deles, eles precisam de engenheiros de software. Eles precisam de quem, engenheiros de software? Uma outra coisa também, assim, só de curiosidade, que me chamou a atenção, é que se a gente vai ver o código fonte do site deles, a gente vê que foi criado por um Webflow, que é uma ferramenta também de geração de site, no code, né? E também o próprio Devine não conseguiu... Não criou o próprio site, não. Bom, o que me chama a atenção... Isso mostra, no mínimo, que eles têm ainda muito que evoluir, né? Exatamente. E me chama a atenção também um pouco o site, a estrutura da própria empresa ali, que é extremamente reduzido, né? Você vê que ele só mostra esse produto, você entra numa waitlist que, como o Gabriel falou, já é make para você contratar esse serviço, tem uma tarja azul lá em cima, mostrando que a gente já captou muito dinheiro para esse projeto e só, né? Mas você vê que não é só eles que estão tentando criar um programador. Se você vai em magic.dev, também tem um outro projeto também, utilizando inteligência artificial. Eles também estão precisando de engenheiros de software também para poder desenvolver isso. De qualquer forma, a gente vê que são muitas iniciativas trazendo justamente o poder da inteligência artificial generativa, que a gente está vendo crescer realmente, com esse poder da automação, é tentar gerar automaticamente. E o engraçado é que uma dessas demonstrações, usando o Devine, quando ele vai, por exemplo, ele coloca ele para aprender uma API, a partir da documentação, ele vai gerando com muitos erros, vai fazendo um looping meio que infinito ali, meio que de tentativa e erro, até realmente conseguir gerar algo. Agora, para finalizar, o que a gente acha disso? Será que isso aí tem capacidade de substituir o programador? Olha, vou falar a real aqui para mim, depois a Vanessa diz o que ela acha. Concordo ou não com o Gabriel. Para mim, essa automação, que está sendo feita com várias coisas aí, inteligência artificial, ainda assim é uma ferramenta. Se ela vai ter capacidade de gerar e conseguir resolver problemas no mundo real, claro que alguma parte do problema, elas vão conseguir, assim como outras ferramentas também. Então, gerar um site do zero, por exemplo, já tem ferramenta, já que você consegue fazer isso visualmente. Então, se uma IA vai ter capacidade de fazer isso, ok, é mais um complemento. Agora, na minha visão, a barra de conhecimento de desenvolvedor sempre teve mais alta. O que acontece é que realmente tem muita gente que veio para estudar a programação e acha que uma gama de conhecimento básica já é o suficiente. E não. Não, a gente tem que ter noção de que trabalhar com desenvolvimento não é uma coisa simples, não é fácil, não acontece da noite para o dia. Então, para desenvolvedores medíocres, eu digo medíocre, não mediano, mas medíocre ruim mesmo, claro que essas pessoas vão achar que esse tipo de ferramenta vai conseguir substituir. Se você está fazendo coisas simples, básicas, e o DevIn consegue fazer também o que você faz, então você é uma pessoa que precisa evoluir mais no seu desenvolvimento aí, enquanto profissional, enquanto carreira. Exatamente, concordo com o que o Gabriel falou. Acho que todo o código que vai ser gerado, seja por essa ou por outros assistentes, agentes que vão aparecer no futuro, eles vão continuar gerando ali coisas que vão precisar do engenheiro de software, do programador, do desenvolvedor para ajustar tudo o que foi feito. Então, acho que para ele sair do zero ao produto completo, está muito longe. E, além disso, vamos pensar aqui o quanto a gente evolui ao longo do tempo. Poxa, criou-se, vamos usar aqui como exemplo, por exemplo, criou-se o React. Viu-se depois de um tempo que o React.js não era o suficiente, precisava de algo melhor. Criaram o Next, criaram outras ferramentas que foram necessárias e que antes não existiam. Então, dificilmente esse tipo de tecnologia vai conseguir prever esse tipo de problema e criar novas soluções. Ela está utilizando a base de conhecimento do que já existe. Então, cabe a gente aprimorando tudo isso. Então, não é para ter medo desse tipo de ferramenta. Primeiro que isso aí é uma demonstração. A gente precisa ver isso evoluindo. E outra, é uma ferramenta. Não dá para saber se isso vai ser algum dia ou se vai ser um dia usado em escala. Qual é o custo de operação disso? Qual é o custo de treinamento? Porque não adianta nada. As bibliotecas, os frameworks, as linguagens estão evoluindo o tempo inteiro. E não adianta nada mandar ali a documentação se daqui a pouco as pessoas não vão conseguir mais gerar a documentação porque não vai ter mais demanda de trabalho. Então, esse tipo de pensamento é muito pequeno. Então, não fica preso a esse tipo de coisa. Até porque isso vai gerar uma ansiedade para você que não tem necessidade. Se você está iniciando na carreira, saiba que esse tipo de ferramenta não vai te substituir. É muito difícil. Ainda mais se você estiver estudando para ser um profissional completo para poder resolver realmente problemas mais complexos. Para esse tipo de desenvolvedor, vai ter espaço no mercado, cara, por muito tempo. Não tenha a menor dúvida. E outra coisa que a gente tem que analisar aqui, a inteligência artificial está em alta desde o ano passado, num nível absurdo. Tudo que envolve IA chama muita atenção. O código gerado por IA também já chama muita atenção em todos os programadores, todas as ferramentas. Você não acha que é muita jogada de marketing também saírem agora com um software engineer baseado em IA? Então, será que se o D20 tivesse outro nome que não fosse software engineer, ele estaria chamando tanta atenção? Estaria fazendo tanto barulho no mercado igual está fazendo hoje? Provavelmente não, né? Então, tem muita jogada ali no meio. Vamos refletir, tá? Vamos refletir, isso aqui vai evoluir. Tem um certo lugar realmente no mercado, assim como tem outras ferramentas que geram código também. Mas a gente tem que estar com o pé no chão, né, cara? O desenvolvedor, e a gente falou isso num outro vídeo, onde a gente citou ali o Jensen Yuhang, da NVIDIA, que falou que não precisa mais aprender a programar. As pessoas estão ficando meio eufóricas. É uma histeria, parece, né? Esse tipo de informação como sai o tempo inteiro. Então, bota o pé no chão, analisa realmente a profissão que você está estudando, quais são os problemas que a programação resolve, e aí a gente vai perceber que esse tipo de iniciativa tem validade, mas não vai e não é para substituir o desenvolvedor. Bom, então diz para a gente o que você acha a respeito disso, não deixa a gente aqui conversando sozinho, coloca nos comentários, e a gente fica por aqui, né, Gabriel? É isso aí. Não deixe de dar um like no vídeo. Se você gostou, comente, tá? A gente quer saber a sua opinião. Tem muita gente que é pessimista em conta da nossa profissão. Provavelmente essas pessoas precisam estudar um pouquinho mais, ok? Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no Código Fonte TV. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.